Nós estamos indo embora. A geração que tem 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, está partindo. E agora, quem vai nos substituir? Somos uma geração única, mais compreensiva. Somos a última geração que ouviu seus pais, avós, tios, respeitamos os professores, as pessoas mais velhas e amávamos de verdade. Nós não pegávamos ninguém, nós namorávamos e muitos de nós se casaram com a primeira namorada e estão casados até hoje. Nós brincavamos com amigos reais e para vê-los era só ir para a rua. Se tivéssemos sede, bebíamos água da mangueira. Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito. E acreditem, íamos a pé para a escola. Caímos de árvores, muros, nos cortávamos e até quebrávamos alguns ossos. As músicas que ouvíamos não agrediam. Somos a última geração que compôs, gravou e ouviu música boa. Nós atravessamos a era do rock, pop, woodstock, hippies. Vimos a viagem à lua, muitas guerras que não eram ossos. Crescemos protegidos pelos militares. Estudamos em escolas e faculdades públicas. Não havia plano de saúde. Nunca nos aconteceu nada, caminhando com os pés descalços. Nós costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincar com eles. Nossos pais não eram ricos. Eles davam amor, dão coisas materiais. Não tínhamos internet, computadores, tv de plasma, ar-condicionado, celulares, nada de cem canais de televisão, nem redes sociais. Nós tínhamos amigos reais. E visitávamos a casa desses amigos sem ter sido convidados e apreciávamos a reflexão com eles. Podemos estar em fotos preto e branco, mas você encontra memórias coloridas nessas fotos. Tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir um mundo que hoje está sendo destruído por falta do que no passado tínhamos em abundância. Amor ao próximo. Somos privilegiados, seres humanos que marcaram uma história. Mas, infelizmente, estamos indo embora. E qual o mundo que deixaremos para nossos filhos e as próximas gerações? Nós, que temos 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, somos de uma geração única. Somos de uma edição limitada. E todos os dias, somos membros. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. A CIDADE NO BRASIL